Música Nós estamos aqui com os trabalhadores da saúde hoje, representando muitos locais de trabalho para fazer a entrega da pauta de reivindicações. A categoria está cansada de reunião após reunião. Cada reunião tem uma outra data para marcar outra reunião. Tem um ponto, que é o plano de carreira, que também está na pauta. E que o atual secretário formou uma comissão em 18 de agosto de 2011, dizendo que uma comissão ia estudar o plano para a sua futura implantação. Ou que futuro, hein? Mais de dois anos e o futuro ainda não se tornou realidade. O futuro ainda não se tornou hoje. Uma comissão que estudou por seis meses o plano de carreira, que foi parar na mão do governador da Procuradoria-Geral do Estado e até agora não foi viabilizado, não se transformou em lei. Sequer o secretário mostrou a proposta para os servidores. Nós estamos aqui para entregar a pauta de reivindicações. E você pode dizer, a nossa pauta não tem nada a ver com fundação. E eu vou te dizer, eu gostaria muito de concordar com você, mas eu não posso concordar. Porque se a fundação passar, rima e vai ser a realidade. Fundação é extinção. Extinção da CESA e extinção do trabalhador estatutário. Nós temos aqui a pauta salarial da categoria, com 14 itens que o senhor bem conhece. E nós queremos respostas concretas, com dados de implantação, para cada um desses itens. E o plano de carreira, nós queremos uma cópia, o quanto antes desse plano. A gente não fez a reunião ainda, porque o Ramiro votou ontem em férias. E a secretária, o Marquinhos, a audiência vai lá semana que vem, para a gente fechar a proposta do governo e encaminhar. Tá bom? Obrigado. Se não solucionar, nós vamos parar! Obrigado.